Não vai embora Porque estás tão diferente Não há razão pra você brigar comigo Não vai embora, meu amor, essa vaída Estou sofrendo por você a mesma dor Porque o ciúme, palavra pequenina Foi assassina e destruiu tão grande amor Partiu chorando com os olhos, dragos d'água Ao sentir a grande mágoa do adeus a despedida Quem parte leva a saudade do passado Deixa um coração aguardo De quem mais amou na vida Não vai embora, meu amor, é cedo ainda Não vai embora, preciso falar contigo Quero saber por que estás tão diferente Não há razão pra você brigar comigo Não vai embora, meu amor, é cedo ainda Estou sofrendo por você a mesma dor Porque o ciúme, palavra pequenina Foi assassina e destruiu tão grande amor Partiu chorando com os olhos, dragos d'água Ao sentir a grande mágoa do adeus a despedida Quem parte leva a saudade do passado Deixa um coração aguardo De quem mais amou na vida Admire a solidão Abel detector Em nome maria do adeus a despedida Por isso que me deixam aqui Às vezes eu acordo Esperamos Quem vai embora, eu falo Para eu quero Eu vou te Oppure Eu tenho tempo Quero Quero É